Galerinha de Youtube, aqui é o canal da Marcia e Alana e também Família Humorada Quem puder tá assistindo nosso vídeo até o final, nós agradece Hoje a brincadeira vai ser perguntas, quem acerta e quem erra Quem acertar, vai escolher uma coisa boa para comer Já quem errar, vai comer uma coisa ruim Eita! O que vai dar essa brincadeira? Vou vendar os olhos deles agora, que eles vão escolher sem ver E vou começar a fazer as perguntas Primeira pergunta vai ser para Alana Alana, que cor é a maçã? É, bebeiro Acertou! Então, colocarei só as coisas boas aqui na frente para ela escolher Vai Alana Escolhe Eita! Ela escolheu uma bolacha Agora, você pode comer, molhar toda Agora a pergunta vai ser para o Arthur Alana, tem que continuar, depois eu vou botar a venda Arthur, quem descobriu o Brasil? Verdade, cabra Certa resposta Vamos ver o que Arthur vai escolher Você já pode Ele escolheu o queijo Dá uma mordida e devolve, que só tem esse pedaço Agora será a vez da Alana 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 O que as abelhas produzem? Não Acertou! Vamos de... Ela quer olhar, gente Não fale Vai Alana Escolhe Bolacha de novo Hoje ela está afim de só comer bolacha creme crack Será que vocês não vão errar essa brincadeira? A vez do Arthur Arthur Arthur, o irmão do teu pai é o que seu? Pio Certa resposta Vamos ver o que ele vai escolher Eita! Ele escolheu o da nome que Alana queria tomar e não achou Vai Arthur, bebe o da nome Bebe todo ou não? Ainda tem mais brincadeira, só tem um Resposta para Alana Alana Que cor é o sol? A valer Certa resposta Gente, será que eles não vão errar para escolher uma coisa diferente? Alana, pode escolher Queijo Ela vai comer o queijo Beleza, é só um pedaço mesmo Agora é a vez do Arthur 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 Tem coroa, mas não é rei Tem escama e não é peixe O que é? Abacaxi Acertou Embaraça aí Antônio Pergunte saber o que é Vai Pode pegar Arthur Eita! Eita que ela escolheu o pepino mesmo sem gostar Mas para mim é muito bom Não, para mim é um pouquinho bom Agora é a vez de Alana Alana Como é o nome da criança que tem o desenho com o urso? O urso acha Marcha Ela não sabe falar, ela falou acha, mas está valendo Vamos Antônio Pode deixar que eu coloque Vai Alana Escolhe Escolheu o Danone Enquanto ela está com a mão do Danone Vamos olhar a próxima pergunta para o Arthur Arthur, o que é o que é? Cá em pé e corre deitado Chuva Certo Aqui é o cara da Lula de Medeiros Vamos falar Verdade Ele vai escolher E vai ter que comer O que será que ele vai escolher? Mãe É isso que eu tenho a senhora dizendo pegadinha Vamos, Dapu Pode escolher Calma Hum, ele escolheu uma coisa muito boa Abre a boca Oh não A dela entrou logo Nada de entrolagem Vamos ver Você vai abrir a boca Abre a boca Vai Abre a boca Abre a boca Foi a pegadinha da brincadeira da vez Agora é a vez de Alana Aqui para ela também Alana Que cor É o sol De novo Alana é o sol Alana A malancia por dentro Ela é que cor É mesmo Certa resposta Iremos fazer uma pegadinha também com a Alana Tá Eita Que ela escolheu Vamos que vamos É muito bom É da lona Alana Abre a boca E foi isso gente Nosso vídeo Se você gostou Curte Comenta Compartilha E vamos nos acompanhar Para mais vídeos encaixados Ai tá Tchau Tchau